4 mil pessoas no Rio Centro, vamos ouvir, vamos apreciar o brasileirinho da gauchinha de ouro. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela guardou alguma coisa na manga da apresentação de sexta pra hoje, abraça ali o Mozia. Ela fez tudo, Maurício, ela fez tudo que ela podia, acertou todas as acrobacias, acertou as partes de dança, olha aí o duplo twist grupado.